Música Salve amigos da BDB Sports, começando mais um Conexão San Marino em parceria com a Federação San Marino S de Futebol para falar aqui da vigésima rodada do campeonato mais especificamente do jogo Libertas e Terfiore e vamos ver os melhores momentos aí que faz partire o cronometro e faz partire anche o match primo possesso, como é letto, da Libertas que faz girar a palla na sua metacampo com o número 4, Barone Perretta, que faz viaggiare Bucci la sponda verso Sapori Sapori supera Grani e se crea uma chance adesso ancora Sapori, que vai a servir Bastos al limite, attenzione Bastos cerca l'imbucada pelo compagno poteva anche cercare o tiro e attenzione perché c'è la ripartenza del Trefiori affidata a Giurcinoski Giurcinoski punta Perretta lo supera in velocità attenzione Giurcinoski in aria agganciato, calcio di rigore calcio di rigore e giallo per Perretta quindi 21 minuti 5 secondi il fallo di Perretta su Giurcinoski non ha avuto nessun dubbio parte Giurcinoski e la palla parata da Zavoli errore di Giurcinoski calcio di rigore non eccelso Grani prova a servire trova comunque Martin poi lo scambio ancora con De Falco De Falco fa viaggiare Martin che si impegna per arrivare su questa palla e ci arriva alla fine mette anche un buon cross scorrizzo che colpisce verso la porta di Zavoli c'è la parata sicura del numero 1 c'è Barone verso il centro colpo di testa di Bucci e alla fine alza in calcio d'angolo Semprini per disturbare probabilmente la visuale di Zavoli fischia l'arbitro e allora va De Falco palla che gira ma non si abbassa a dovere e quindi finisce oltre i pali di Zavoli il numero 10 non va al centro ma serve Martin quindi Martin adesso prova il centro ma viene chiuso da Bucci però ancora palla per Giurcinoski che serve Rastelli Rastelli gira di prima e trova anche fortunatamente De Falco De Falco fa viaggiare Giurcinoski attenzione Giurcinoski la risposta di Zavoli a girare verso il centro Barone va al cross ottimo e attenzione un'occasione gigantesca per Gregorio che poteva suggellare una prestazione eccellente con il gol adesso c'è Moretti in chiusura su di lui De Falco e ma non c'è più tempo 94 minuti arriva il fischio finale di Beltrano 0 a 0 E para falar comigo desse jogo estou aqui com o nosso comentarista o Gulaco o 0 a 0 acabou que confronto entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela o Trefiori com esse empate fica ali em quarto lugar e o Libertas fica em sexto mas com uma diferença de 9 pontos entre os dois os dois tentando se aproximar do pelotão de frente da tabela não sei se a gente pode considerar um tropeço por parte do Trefiori mas era um jogo muito importante de sair com a vitória para não deixar os líderes do campeonato ou os primeiros colocados se distanciarem muito a distância agora são de 6 pontos mas caso o Trefiori tivesse vencido essa partida a distância seria de 4 lembrando que o campeonato está chegando na sua parte já está nas últimas partidas ainda tem bastante rodadas mas as coisas já estão se definindo faltam apenas 10 rodadas para o fim do campeonato ou seja, 30 pontos é possível recuperar isso mas cada vez vai ficar mais difícil quando o número de jogos irem reduzindo e terminando então o Trefiori não sai satisfeito com esse empate não e aí vai ter que na próxima partida você não pode nem pensar em um novo tropeço então é isso gente muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora peço que se inscreva no canal curta o vídeo compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas e cola aí na BDB que tem transmissão de futebol todos os dias aqui até a próxima e aí Abertura Abertura